e se eu cheguei para a Bahia já não nunca foi para lá conheci muito baia e tudo matador igual lá na Bahia lá na Bahia tem a igual era da roça lá tinha caatinga que era a polícia de lá ele só vinha tem para matar tem né só vinha para matar igual eu morava na roça os cara não tava em Salvador e vinha lá por meio do mar dizendo de jipe né e os caras ia para a pronta matava em em Salvador roubava e vinha lá por meio da roça onde eu morava os caras já vinha como já só não prende caatinga não prende eles vêm para matar matar ele não leva para cadeia é só para matar só eu não tinha mentir eu não sei o que que é pior nessa época ou agora que agora tem para estar perigoso para caramba não andando dessa época aí que não está falando aqui não era perigo só morrer quem tinha que morrer para você que é uma pessoa de graça aí que nunca fez nada para ninguém você morre pela só uma criança quantas crianças que não tá morrendo uma hora dessa ser destropado o povo pai faz isso eu não sou na televisão na cara meu irmão não sei isso no televisão de jornal não dá né de jeito maneiro eu não só é só com esse mais a doença agora de saviro aí só fala isso agora é só morte né eu não tô turno né e aí eu eu apoiei eu eu Obrigado.